Salve, salve aí gurizada, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal Vlog do Gaúcho Se você não é inscrito no canal ainda não perde mais tempo Clica no se inscrever, ativa o sininho Pra ir pra notificação Eita, pessoal, galera Começou a fuleiragem, mano Piazado o turbo, chega já, botando pressão Começando o vídeo aqui, ó Chega na paradinha, tá chegando agora Ô, aí sim, hein? Piazada chega tocando terror E é isso aí, galera Estamos aqui na Chácara Silva No encontro de carros antigos e motos antigos Cara, tá lotando Ainda são 9h57 da manhã Apenas tem, vamos dizer, uma hora que começou A chegar a rapaziada E já tá cheio, mano Tá cheio, o dia só tá começando Tem muito carro bonito Mano, eu vou mostrar Não vai dar pra mostrar um por um Mas eu vou escolher alguns aí Pra estar mostrando pra vocês Espero que vocês gostem Tem muito, muito carro bacana, beleza? E o vídeo de hoje tá sendo patrocinado aí, galera Por quatro empresas aqui Tipo esse subeltrão A Colôno Autoar A Borracharia do Gremista Revisa e Pneus Eita! Beleza, amor? Aí sim, mano Botar pressão no negócio aí Bota o Volkswagen, né? Coração Aí sim Tem os homens ali embaixo, mano Mas a piazada chega já botando medo Já, mano E é isso aí Você viu, né Chega Já acelerando as carangas Cortando de giro aí, né? Tudo na Na boa intenção, né? Então, galera Nossa, o vídeo de hoje Sendo patrocinado por quatro empresas aí Que é a Colôno Autoar A Revisa e Pneus Borracharia do Gremista E também a Rolling Car Detail Beleza, galera? Vai tá todas as informações Dessas empresas na descrição do vídeo Entra no Instagram deles lá Creio que o serviço que você precisa Eles vão te atender Com a maior qualidade E o melhor profissionalismo aqui De fazer isso com o Beltrão, beleza? Então, acessa o link deles Vai tá aqui na descrição do vídeo Lá na Colôno Autoar Você vai poder fazer um trabalho De revisão de ar-condicionado No teu carro Reparo Revisão preventiva aí, beleza? Corretiva Também parte elétrica de carro Lá na Revisa e Pneus Você vai encontrar Muita opção de rodas e pneus Pro teu projeto, beleza, galera? Fora também Serviço de troca de óleo E muito mais serviços Na Rolling Car Detail Você já conhece A Rolling Car Detail Trabalha com estética automotiva Lá na Rolling Car Detail Você vai encontrar O melhor serviço de estética automotiva Aqui de Francisco Beltrão Eu já levei o carro Pra fazer o serviço lá E recomendo E na Borrachar do Gremista Além de rodas e pneus Você também encontra Serviços de suspensão Geometria Olha o Baita aí, ó Beleza, mano Show de bola, caramba, hein, mano? Parabéns Valeu, irmão A piazada vem de longe Aí, ó Top demais, velho É o Fox Apesar de pensar que é o Voyage Mas esse daí é Fox Então, lá na Borrachar do Gremista Além de você encontrar Rodas e pneus Aí você vai encontrar Acessórios Serviços como geometria Suspensão Freio E muito mais Beleza? Na descrição do vídeo Vai estar todas as informações Acesse o Instagram deles lá Entre em contato Faça um orçamento Faça uma visita E, claro Sigam eles Pra você acompanhar As novidades E as promoções E vamos acompanhar O vídeo aí, galera Que tá chegando Muito carro bonito hoje Muito carro bacana Beleza, Ale? Show de bola hoje Tá calor Tá calor pra caramba E é isso daí, galera Vamos acompanhar no vídeo Que eu vou mostrar Tudo pra vocês aí Olha como que tá cheio Tem carro lá na parte de baixo Carro aqui em cima Tem a ala dos opaleiros Ali atrás, mano Show E só carro bonito, cara Olha esse opalão azul aqui Que bonito E estamos aqui na Chácara Silva Em Francisco Beltrão, galera Perto da Coca-Cola Opa Um espaço show de bola, galera Olha que espaço bacana Quem gosta de opala aqui Hoje tá cheio de opção de opala Monza tá ali embaixo da árvore Deixei na sombra ali Olha os opalão aqui Comodoro Opa não é carva, né? Os landau Meu, V8 Nervoso Esses daí tem, né? Se todos esses carros aqui, ó Ligar de uma vez Só acaba a gasolina Em Beltrão Pesada Olha o chevetão Do Luan Tem vídeo dele no canal Turbão esse daí Um quadrado, hein? Pra todos os gostos Olha esse BX aqui Que bonito Tá cheio o evento hoje O pessoal trouxe a família Pra prestigiar Olha o São Paulo Que legal Que legal Tá batendo Olha esse paca preto Esse paca preto Esse aqui é um Dodge Nunca tinha visto Um desse daqui Motorzão V8 também Deixa eu baixar aqui A câmera Pra vocês verem Aí, ó Meu Milataria Filé, né? Olha lá É um Da Chrysler Aqui, ó Plaquetinha Olha essa cara Vão também Aqui, ó Fuscão Fuscão Tem pra todos os gostos Hoje Todas as cores Aí que vocês imaginarem Tem fusca hoje Vamos dar um gi Ali pro outro lado Aqui, então O pessoal trouxe a família Hoje Olá, tudo bom? Esse é o gaúcho Pesado Esse é o bravo Esse é o bravo Olha o pesado Se todos os carros Ligarem hoje Acaba Gasolim e Beltrão Tanto se Só tem cara Um deus aí Só os Que bebem mais Turbão Aqui, ó E não para De chegar carro Olha esse fusquinho Que massa Não para De chegar carro Toda hora Chega carro Olha esse fusco Aqui Meu Deus do céu Esse fusca verde Aqui Top demais Vamos lá Tem uma variante Aqui Laranjona Olha que bonito Tem laranja Tem vermelha Que legal Os caras fizeram A traseira do fusca Ali, ó De Porta-malas Olha esse fusca Que lindo Roda da Porsche Filézão, né Brasília Cara Tem para todos Os gostos Todos os estilos Olha esse fusca Que bonito Azul Acho que legal Esse trabalho Que esses caras Fazem as pinturas Dos carros Deixa desgastado Assim Fica Bem bacana Tem mais carro Embaixo A gente desce Lá embaixo Para mostrar Para vocês O espaço Aqui é bem Grande Bem Massa Mano Olha esse fusca Que da hora Aparentemente O cara Lixou ele inteiro O cara Lixou o fusca Inteiro Deixou só Na lata Olha que diferente Brasília O pessoal Vem com a família Aqui as motinhas Fit 147 Também tem no nosso canal O vídeo Variante Placa preta Olha o fusca No piazão Top Tem mais Carro bonito Diferenciado Hoje não falta Aqui Jipe Olha esse jipe Que antigão Que da hora Esse daqui É É de viagem Expedição Brasil 2017 O cara viajou O Brasil inteiro Com a Brasília E olha que bacana Esse aí é de Estradeiro mesmo Tem até A caixinha ali em cima Mas ele pegou A traseira De uma 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 Brasília E fez um Tipo uma carretinha Para carregar as coisas Top demais Vamos aqui na frente Aqui Saveiro do Aurélio Turbão Paratinha Meu Muito carro bacana Olha a Belina Que a gente filmou Esse dia no canal Top demais Olha o Diego Prontando O pessoal traz a família Para curtir o evento Tentei 1.6R Difícil de ver Isso daí Espaço bem bacana Aqui Para o pessoal Vim durante a semana Final de semana Aqui está Minhas princesas Aqui Então essa família Hoje aqui Está aproveitando O evento Meu filho trouxe O fusquinha dela Fala oi filha Fala oi Está boniado Está bravo Que é chupeta Vamos aqui na frente Já tem um fusca Turbão Olha que topo Olha esse fusca aqui galera Que legal É aqui da chácara Silva Bem diferente Não sei como é que chama Esse estilo aqui Mas eu Vou baixar aqui a câmera Para vocês verem melhor Olha que legal Sim para lama Largura do pneu traseiro Interior de madeira Bem diferente Olha esse azulzinho Eu não sei direito Vou ver o nome aqui Mas é frente do Fiat 147 Esse daqui Olha que lindo Esse azul Meu Deus E olha Tem um contagiro ali Deve ter Mexidinho no motor Olha esse também Que bonito Top demais Olha galera O espaço aqui É bem grande E é bem legal Espero que vocês estejam gostando Do vídeo aí galera Segue a gente lá no Instagram Se inscreve aí no canal O canal é assim Todos os estilos Todos os gostos Para todo mundo Aproveitar os vídeos Se entreter aí Se o seu carro Aparecer no vídeo aí Deixa o seu joinha Comenta Olha esse fustão Que bacana Olha o Del Rey Lá embaixo Está enchendo Chegando mais carro Lá embaixo Vamos aqui na frente Aqui na frente Está o pessoal Do mercado Solidário Meu Deus Calor hoje Chegando mais um fuscão Aí Está legal Também As rodinhas Peneuzinho Balão Olha que massa Isso aqui Isso aqui é de trilha Isso aqui é de trilha Isso aqui é para trilha Vamos aqui na frente Aqui O que é da galera Do mercado solidário O Piazão Deus abençoe em dobro Não tem Tem coisa que paga Isso aí Tem coisa que paga isso daí Tem isso aqui pessoal Que é o Colono É um dos nossos patrocinadores Desse vídeo aí Colono Fala um pouquinho Da Colono Alto ar Para a galera Entender um pouco Do seu serviço E também Passa o endereço Lá para eles Poderem estar comparecendo Fazer um orçamento Fazer uma avaliação Pessoal bom dia Popular Colono É Colono mesmo Nós estamos situados Na avenida Porto Alegre 1151 Próximo ao Sonaleiro Do Alvorada Próximo ao Portal Nós trabalhamos com elétrica E ar-condicionado Automotivo Então Você que está aí Com problema Com a parte elétrica Do seu auto No ar-condicionado O verão está aí pessoal Vamos fazer revisão Vamos reativar O ar-condicionado Passa lá Tomar um café Uma água Vocês serão muito Bem atendidos Tá bom? Show de bola Profissionalismo E qualidade Isso aí E o Voyageão Turbo Aqui também É Tem uma sanave Descondicionada Top demais Aí o Voyageão Estamos de volta Agora aqui Dando um passeio Com a minha esposa Com a minha filha Mostrar para vocês As naves Aqui Da galera Lá de Tapejara Se não me engano Olha que bonito Isso é Santana Quanto As BBS Baixa com vontade No interior Recaro Olha que bonito Esses bancos Agora vou mostrar Para vocês Esse daqui É gringo Esse daqui Aqui no Brasil A gente conhece ele Como Voyage Mas lá fora É Fox E esse daqui É Legítimo Fox Olha que legal Essa persiana De vidro traseiro Está nas taludinhas Estilo extenso Da Piazada Fox GL Show de bola Muito bonito Nas BBS Também Vou mostrar a frente Para vocês Aqui Olha o pedaço Bom Olha aqui O Volkswagen Fox Voyage Que me voou Dos Estados Unidos Olha que massa A frente dele Vamos para frente Aqui tem mais carro Aqui Olha aqui Dali Fusquinha De decoração Olha esse daqui Que dá Isso daqui É das novelas Tipo aquela Chocolate com pimenta Eu não sei De que década Aqui é Mas que é bonito É Olha que interior Bacana Naquela época Os caras investiam Que bonito Isso aqui Não é Coisa sem graça Que hoje em dia Tem por aí Vamos aqui Gostar a parte de trás Isso aí O ponto de carro antigo Tem essas raridades Vamos descer ali embaixo Agora Tem que dar a volta Lá do outro lado Deixa eu mostrar Esse fusquinha Aqui Fusquinha Em duas cores Aqui que vem Vermelho Com a porta branca O Voyage Que bonito Meu Deus do céu Esse aqui tá Zero de lata Esse Voyage Que bonito Outro fusquinha Vaca preta Olha esse branco Aqui pesado Meu Deus Que lindo O que você achou Filho É bonito É bonito Ela fica louca Com os caras Não sabe Qual que escolhe Gostou desse Daí Ou do branco Qual que você gostou Gostou desse Branco Nossa Que lindo Olha o carro Vem pra cá Olha o palão Chegando aí Olha essa Essa peruinha Aqui Olha que bacana Imagina Que isso Uma vovózinha Que bonito Bem diferente Isso aí Admiração Chevy 500 SL Muito bonito Cara É um carro Mais lindo Que o outro Vem por aqui Vida Por aqui Chega lá Tem até Miniaturinha Aqui Olha que legal O pessoal Vem com a família Com os amigos Para se reunir Para se reunir Boa Ó Passa aqui Ó Fisquinho azul Ó Cgzinha Quadradinha Das antigas Essa daqui É na carretinha Não para Não para de chegar Carro Não Um mais top Que o outro Pesado Meu Deus do céu Deixa o like No vídeo Porque esse vídeo Tá top Demais Ó Ó Outro Chevetão Ali no cantinho Com Bosa Aqui ó Ó Essa Chevolete Aqui Meu Deus do céu Que lindo Top Demais Top Esse aqui É C10 Top Demais Ó O Maverick Aqui ó Esse daqui É o O baita Dos baita Largura Do pneu Traseiro Será que Gruda no chão Argura Despeio Não Vem 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 mamãe Olha os cortes Vem aqui Dora Inversível Fusca Combosa Puta Chevetão As vezes Enquadrado Goiás A RDzinha Aqui ó Tem as motos Também hoje Aqui Pesadas Motos Antigas Olha Essa RD Que massa Ó Ó Ó A placa preta Mano Ó Fuscão Hoje você gosta De fusca Né filha Meu Deus Tá no paraíso Não sabe qual Escolhe Outro fusca Ali embaixo Não Mas tem bastante Fusca aqui em cima Olha aquele dali Que bonito Vamos lá ver aquele verde Ó Tem verde Ó Esse vinho Aqui Vinho não Roxo Né Roxo Tem um branco Verde Ô filha Cuidado Vai que linda Essa cor Gostou Do fusca Outro fusca Tem ali Arranjo Essa aqui Tá baixa V6 Esse pneu Da Michelin Um banco Recaro Top É isso aí É o evento De família E não para De chegar carro Domingão De sol Aí galerinha Mais RD Aqui ó Essa preta Que bonita Top Demais Né Essa outra Ali é Amar Aquela Bariante Laranja Que é muito Bonita Né Pesado Show De bola E é Baixa Ainda Tem vermelho Aqui ó Chegou mais Carro Ali ó Vamos lá Para mostrar Para vocês Tá bom Tudo As motinhas Aqui Nossa Chegou Brasília Amarelo É o nome Dela Amarelo Pedro Olha Esse aqui Que bonito Vamos descobrir O nome Desse Aqui Da marca Da montadora Austin Austin Quem já viu Um desse Pesado Comenta aí No vídeo Acho que Ninguém nunca Viu Diferente Olha o interior Dele Que bonito Vamos trazer O dele Que é diferente Tá vendendo Se tiver interesse Em comprar Tá vendo Que top Olha esse Fuscão Aqui Escondido Esse aqui A outra Variante Aqui Hoje Ela tá Se divertindo Essa aí Gosta De carro Antigo Ó Fit Azul Pesado Se encontrando Com os amigos Tomando Cerveja Esse outro Feito 147 Azul Que parece Escondidinho Meu Que bagua Olha o seu Palão Que dá Um bagado Aqui No motor D Minha Nossa Aí você falando Eu vou passar Pro outro lado Ali Que ele tem Mais Ó Busca O chica Trouxe Um Traseiro Aqui Da caramba Tem um Caixão Boa Beleza Boa Tudo Ó Brasília Placa Preta Que top Hein Outra Camionete Quem gosta De camionete Também Hoje Tá Tá aí Veraneio Verdona Vamos Veradinho Também Top Demais Agora Parece que tá no capricho no motor também Aqui ó Aqui ó Aqui ó O cachorrinho O que você achou desse cachorrinho aí Tem comidinha pra ele Tem tudo ali Gostou dele? Uhum Gostou? É lindo Né Ó Fuscão Placa Preta É Ele come parafuso Toma óleo Ó Ó Ó Chegatão Do Luan Ó Esse aqui é Que legal Diferente Né Pesado Garagem 89 Vamos dar uma olhada Na traseira Ali ó Olha Que bonito Madeirado Top né É isso aí Gostadão Vai se inscrevendo no canal Aí Deixando joinha Segue nossos Patrocinadores Que hoje Esse vídeo Tá acontecendo É graças a eles Falando bonito Né Ó Ó O Monzão Aqui ó Top Esse Monza Né Só tem Até agora Eu só vi O meu E o Esse daqui Ó O Dona Quem quiser Quem conhece o Dona Aí ó Tá de parabéns Hein Lindão Monza Monza Classic Ó O interior Que bonito Filézão Este Ó Calor Calor demais Hoje né Só a Luís Tá divertindo mais Que a gente Tá vermelha Olha essa pomba Aqui também No meio Aqui ó Baixa Diferenciada Né Ó Muito bonito Né Galera Vou pegar uma visão Aqui ó Ver se dá pra ver Ah Você está Vê o tamanho Da dimensão Do evento De hoje Galera Que é muito Massa Mano Olha aí Não para de chegar Carro Não para de chegar Carro Olha isso Ó Tem carro Chegando aqui Em cima Tem carro Lá embaixo Lá atrás Tem carro Isso daí Show de bola Show de bola Tô muito feliz Tá aqui hoje Top demais Mais uma ali na frente Mais uma ali na frente Ali ó Veio que está chegando Mais carro Aqui Tô perdendo Verde No lado Aqui do gel É o show Ô moço Beleza Tranquilo Eita Eita Olha essa Ford Que bonita Fazendo O opaleiro O opaleiro Hoje está em peso Aqui Show Hoje os opaleiros Estão Beleza Mano Show de bola Daí ela acelera Sem dó Basta fazer barulho Que massa Né Curio Espero que vocês estejam gostando Do conteúdo O vídeo vai ficar grande Galera Mas é por uma boa causa Tem muito carro bonito Hoje Não deixe de se inscrever No canal Ativar o sininho Para receber notificação De quando sair Os vídeos novos Segue os nossos Patrocinadores Lá no Instagram Chame ele Faça os orçamentos Galera Da Revisa e Pneu Colou num alto ar Borracharia Do Gremista Rolling Card Detail Dei já Quero agradecer A todos vocês Por estar acreditando No meu trabalho E é isso daí Galera O show não para Vamos que vamos Vou dar uma pausa aqui Daqui a pouco Eu volto aí Para continuar gravando Para vocês Top demais Né E é isso aí Galera Espero que vocês Estejam gostando Do vídeo Cara Evento muito top Sensacional É o primeiro Encontro de carros Antigo Que eu venho Com o Monza Primeiro de muitos Se inscrevam no canal Para estar acompanhando Nossa saga Com o Monza Futuramente Ver um kit turbo Nele Também Segue os nossos Patrocinadores Patrocinadores Desse vídeo Aqui Que é a Rolling Cardeteio A Revisa e Pneus Borracharia Do Gremista E também A Colô No Alto Ar Beleza galera Então Forte abraço Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se inscreva No canal Acompanhe Lá no Instagram Vou postar As fotos Que eu tirei Aqui Compartilhe Para seus amigos Se o carro De seu colega Apareceu Aqui De seu amigo De seu irmão De seu pai De seu avô Galera Compartilha Para geral Para a gente Fortalecer Para a gente Ser reconhecido Aqui Francisco Beltrão E na região Tá bom E a gente Bater a meta De 12 mil Inscritos Até o final Do ano Beleza galera Um forte abraço Fiquem com Deus Tamo junto Tchau Tchau O que é isso? O que é isso?